Abertura 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 Porque toda honra e toda glória Para o Senhor E referência ao nosso Deus A gente fechamos nossos olhos Para isso Para que nada possa atrapalhar Nenhum colega do lado Para ficar primeiramente No trono da graça de Deus Para aquele que quer receber, amém? Então que nós possamos Entrar no trono da graça de Deus Fazendo uma oração Soberano Deus, eterno Pai Pai bendito, eu quero te agradecer Por tudo que o Senhor tem feito Em nossas vidas E por cada um que está aqui nesta manhã Porque nada é por acaso, Senhor Se estão aqui a cada um É porque o Espírito Santo de Deus Fez o convite E usou alguém, Senhor Para dar ânimo Para ser o braço direito Para trazer aqui, Senhor Para encher das brasas E das águas vivas Que só o Senhor tem E do pão Que nunca terá fome E da água que nunca terá sede Que é o Senhor, Pai Espírito Santo de Deus Seja bem-vindo no nosso meio Queremos receber, Senhor O Senhor dentro do nosso coração E queremos dar tudo de melhor, Senhor Nesta manhã para Ti Toda adoração, Senhor Senhor, muitas das vezes Viemos ofertar, Senhor Com dinheiro Senhor, mas o que o Senhor Quer de nós É tudo que nós temos De melhor, Senhor É todo o nosso ser É toda adoração É isso que o Senhor quer A sinceridade de cada um de nós Qual é o Pai Que não quer o filho Ao canto Qual é o Pai Que não quer o abraço Do seu filho Espírito Santo de Deus Que o Senhor possa encher A cada vaso Nesta manhã E que eles possam Sair aqui, Pai E retornar para os seus lares Não da maneira Que entraram, Deus Mas revestido Na armadura do Senhor Para suportar, Senhor Tudo aquilo Que passa lá fora Porque nós somos Filhos do Senhor E o Senhor é aquele Que ama e que cuida De cada um de nós Deus continue falando conosco Sei que o Senhor já falou conosco Através dos louvores Que foram entoados Obrigada pelos instrumentistas, Senhor Que hoje Deus tocou para Ti Obrigada, Senhor Pelas mãos Pai que tocar Pela vida que cantou, Senhor Nesta manhã Eu te agradeço por tudo, Senhor Nesta manhã Por cada um aqui Continue conosco, Pai No nome de Jesus Amém Se todos quiserem sentar O livro de 1 João Capítulo 1 Eu vou só dar uma lida E vou falar três palavrinhas O verbo se fez cá No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por Ele E sem Ele nada do que foi feito se fez Nele estava a vida E a vida era a luz dos homens E a luz resplandece nas trevas E as trevas não a compreenderam Houve um homem enviado de Deus Cujo nome era João Este veio para testemunho Para que testificasse da luz Para que todos crescem por Ele Não era Ele a luz Mas veio para que testificasse a luz Ali estava a luz verdadeira Que alumia todo homem que vem ao mundo Estava no mundo E o mundo foi feito por Ele E o mundo não o conheceu Veio para o que era seu E os seus não o receberam Mas a todos quando o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus Aos que creem no seu nome Os quais não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do varão Mas de Deus E o verbo se fez carne E habitou entre nós E vimos a sua glória Como a glória unigênita Do Pai Cheio de graça e verdade João testificou dele E chamou-o dizendo Este era aquele De quem eu dizia O que vem depois de mim E antes de mim Porque foi o primeiro do que eu E todos nós recebemos também Da sua plenitude Com graça sobre graça Porque a lei foi dada por Moisés A graça e a verdade Vieram por Jesus Cristo Deus nunca foi visto por alguém Ou filho unigênito Que está no seio do Pai Este o fez conhecer E este é o testemunho de João Quando os judeus mandaram de Jerusalém Sacerdotes e levitas Para que lhes perguntassem Quem és tu? E confessou E não negou Confessou Eu não sou o Cristo E perguntaram-lhe Então Quem és tu? Pois És tu Elias? Diz Não sou És tu o profeta? E respondeu Não Disseram-lhe Pois Quem és? Para que demos respostas Àqueles que nos enviaram Que dizes De ti mesmo? Diz Eu sou a voz Que clama no deserto Endireitai o caminho do Senhor Como disse o profeta Isaías E os que tinham sido convidados 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 E perguntaram-lhe Disseram-lhe Por que batizas? Pois é tu? Não és o Cristo? Nem Elias? Nem o profeta? João respondeu-lhes Dizendo Eu batizo com água Mas no meio de vós Está um que em vós Não conheceis Este é aquele que vem após mim Que foi antes de mim No qual eu não sou digno De desatar as correias E as sandálias Essas coisas aconteceram Em Petânia Do outro lado do Jordão Onde João estava batizando Só até aqui Amém? O que me falou muito O meu coração Essa passagem Que pra mim é muito forte João Batista Foi o profeta Dos profetas maiores Que tem na Bíblia Ele foi maior que Moisés Ele foi maior que tudo De profeta E ele nunca colocou a mão em alguém E fez um milagre Né, pastor? Ele não colocou a mão em ninguém E foi curado Ele não fez isso Por quê? Porque aqui Alguém perguntou a ele Quem és tu? João, ele sabia quem ele era João, ele sabia a missão Que ele tinha que ter Na terra Por que que Deus Colocou ele no mundo E João falava a verdade João não se preocupava com Com a direita Com a esquerda O que iam falar João queria obedecer João queria falar Do amor de Jesus A qual ele foi destinado E a pergunta Às vezes Irmãos Eu falo Quem é você? Será que nós sabemos Quem somos nós? Você sabe que você É você Porque você olha no espelho E vê que é você E um exemplo Eu sei que eu sou Maria Eu olho no espelho Eu sei que eu sou Maria Eu sei que eu nasci da minha mãe Mas quem é você? E quando João falou isso Eu fiquei pensando Meu Deus Eu fui prestar atenção Nessa passagem Quando eu estava ali em Londres Já tinha lido E não tinha percebido Às vezes Deus permite Que você vá para outro lugar Que Deus está falando com você aqui E você não entende Deus te leva Deus te faz E Deus abriu meus olhos Que primeiro João sabia quem era Deus Segundo Ele teve que descobrir Quem era ele E terceiro Ele tinha que descobrir Qual era a missão Que ele tinha que fazer Na terra Para que ele nasceu A não ser A não ser para adorar Porque é para isso Que nós nascemos Mas ele tinha um propósito Então eu fui ali para Londres Eu quando li isso Eu entendi Eu descobri Primeiramente Quem era Deus Porque às vezes Nós estamos 30, 20 anos Na igreja E não sabemos ainda Quem é Deus Sabia? Sabemos que Deus É o Pai É o Filho É o Espírito Santo E ele existe Mas para você conhecer Deus Você tem que ser provado Você tem que saber Quem é Deus É quando você passa por algo Que não tem ninguém Para te ajudar Só assim Você vai descobrir Quem é Deus E para descobrir Deus Você tem que estar de joelho Você tem que estar na palavra Não é em ninguém Eu estava ali Eu estava sem o meu pastor Eu não tinha ninguém Eu poderia falar a mensagem Mas eu sei que ele tem Nosso trabalho dele Eu tenho tantas pessoas Que eu poderia procurar Né? Mas eu não vou crescer Se eu não ler A palavra A nossa bússola É a palavra de Deus Não adianta você ficar Pendurado em ninguém Humano aqui E eu acho lindo Que João Ele não prestou atenção Em ninguém Ele olhou para Jesus E falou Senhor eu quero te conhecer João Batista Ele foi treinado Praticamente Quase 30 anos Né pastor? Treinado Por Deus O que é treinado? Ler a palavra Orar Se enjoar Se preparar E o ministério dele Foi tão pouco Né pastor? Foi mais ou menos um ano Acho que não deu um ano Né? Não deu um ano Ele cumpriu a missão dele Ou seja Ele foi preparado Ele cumpriu a missão dele Tanto que quando falaram Que João ia ser decapitado Né? Jesus não estava nem aí Por quê? Porque João sabia Que ele era Deus João tinha descobrido Que era a missão dele E o melhor Jesus Sabia Quem era João Então se Você descobre Primeiro Quem é Deus Segundo Quem é você E terceiro Qual é a sua missão? Pode ir Porque vai dar só Vitória Você vai cumprir Tudo que está ali E Deus vai ser fiel Para você E vai te honrar Aonde você estiver Então eu falei Deus Eu estava ali Estava buscando Porque eu estava buscando E ali em Londres Eu tive aquele momento Ali que só estava eu Sem conhecer ninguém Uma língua diferente Que é a cidade Que eu estava Não conheci nem o brasileiro Ninguém Eu falei Meu Deus E comecei Me alimentar Da palavra de Deus E já tinha lido Várias vezes O livro de João E quando eu caí Essa daqui Eu falei Meu Deus Maria Quem é você? Você já descobriu Você está há tanto tempo E ir na igreja E disse Quem é você? Nós irmão Não podemos estar de frente De uma igreja Nós não podemos Estar de frente De nenhum Nada Que for da igreja Pode dizer assim De ajudar alguém Se você não conhece Nem você Qualquer um Que falar alguma coisa Com você Você vai se ferir Você vai se machucar E você vai machucar O próximo Porque você ainda Não sabe quem é você Então de qualquer maneira Em cada lugar Que eu Quero entrar Eu fico assim Bom Eu me conheço Eu sei que eu Não tenho capacidade De ajudar aquela pessoa ali Né? Eu não consigo Eu me conhecendo Eu não tenho paciência Eu me conhecendo Eu ainda não conheço Tantas coisas da Bíblia Então Eu vou falar Só aquilo que eu sei Eu vou falar Do amor de Jesus E pronto E vou falar pra ela Que ela tem que ler a Bíblia Mas eu não posso Querer ajudar alguém Sabe aquela parte? Poderia um cego Guia outro cego A gente tem que saber Primeiramente Que é Deus Primeiro lugar Isso João tinha Ele tinha certeza Ele arrependei-vos Ele falava com Todo ser dele Ele arrependei-vos Ele sabia Quem viria E que ele Ia cumprir aquilo Que ele Era de evangelizar De batizar Então não importa A missão Que Deus deu Pra você aqui Se você tá aqui Na Itália Se Deus te colocou Não importa Se tem dois ou três Cumpre a tua missão Faça como João Batista Ele não ouvia ninguém Ele ouvia Jesus Se é dois anos Se é três anos Aonde você vai ficar Eu não sei quanto tempo Vou ficar em Londres Eu fiquei seis anos Aqui na Itália Não sei nem se eu vou Continuar lá Talvez eu volto Não sei Mas eu li um livro Que um dia Pra crescer Eu achei interessante Eu falei Deus Se o Senhor me der a oportunidade Eu gostaria De compartilhar Com meus irmãos O que eu descobri Eu fui ele pra Londres Cinco meses Eu descobri Quem era a Maria Eu descobri Ai a missão Eu já descobri Porque eu não sabia Eu falei Meu Deus O que o Senhor quer que eu faça Eu descobri E Então Deus Eu conheci Eu acho assim Que Deus A gente fala assim Você tem que conhecer Deus Mas na verdade Deus Ele é infinito Você não consegue Conhecê-lo por completo É muito forte Você falar assim Eu conheço Deus Porque ninguém consegue Conhecer Deus Por completo Ele é muito grande Ele é muito grande Porque o nosso pensar É Não tem como você pensar A grandeza dele Você não tem A mente Ainda que é 100% Que Deus fez na nossa mente A gente usa 10% Não sei Você não consegue Deus ele é muito grande Então preste atenção O que você vai pedir pra Deus Porque tudo quanto ele te der É muito grande Tudo que você pedir a Deus Saiba pedir Porque se você não tiver preparado Se ele Ele já te conhece Mas se você não conhece ele Você pode ficar até frustrado Porque você não vai aguentar Porque tudo que Deus tem é importante Deus não é pequeno Deus é um ter maiúsculo Deus é poderoso Para abrir porta Onde não tem porta E ele Quando ele abre Ninguém fecha E quando ele fecha Ninguém abre Quando ele fechar a porta Pra você Porque ele tem uma maior Pra te dar Então não te preocupes Mas É isso aqui Você vai descobrir Quem é Deus Quem é você E qual é a sua missão Que você veio fazer Aqui na terra É pra ajudar alguém É pra ir nos hospitais O pastor Da nossa igreja Está aqui de frente Pra ajudar em tudo Tudo que você precisar Da terra O pastor nosso Está aqui Representado como Anjo da igreja Então temos que ter respeito Ao nosso pastor Em tudo que vamos falar Porque Não podemos tocar Porque ele representa um anjo Quando você toca No pastor Alguém que já foi ungido Você está tocando em Deus Eu aprendi isso também Temos que ter referência Com as pessoas de autoridade Porque Deus foi a lei de Deus Que autorizou isso João ele era respeitado Ninguém fazia nada Com João Contra João Tentaram fazer E não conseguiram Né pastor Enquanto ele não fez O propósito A missão dele Ele não cumpriu Nada aconteceu Com ele Então não se preocupa Se você está aí Querendo já ser isso Ou aquilo O mais gostoso Sabe o que eu aprendi Pastor É ser treinado Não importa Quanto tempo Eu tenho que limpar Uma igreja Não importa nada Para mim Eu quero ser treinada Para cumprir A missão Que Jesus Me deu aqui Que seja Para evangelizar Que seja Para falar Do amor de Jesus Só falar Jesus te ama Você não precisa Ser grande Diante dos órgãos Você precisa Ter o amor No coração De Deus E a palavra Para ajudar Aqueles que não conhecem A essência Que ouvem Falar de Deus Então é isso Que eu quis compartilhar Com os irmãos Que eu aprendi Ali Vai fazer 14 anos Que Jesus Me escolheu E eu ainda Não sei Nada Quanto mais Eu busco A Deus Eu falo assim Meu Deus Parece que é uma gota Da palavra Sem isso aqui Vocês não crescem Sem isso aqui Essa palavra Esse lindo livro Que está com você O pastor O primeiro pastor 24 horas com você Você não vai sair do lugar É você que tem que buscar Amém? Doutor 9, 28 diz As bênçãos do Senhor Nos alcançarão Mas é por aqui Não é você correndo Atrás do vizinho De alguém Ou dos esforços De alguém Mas é lendo a palavra Você vai crescer E você vai ajudar Muita gente Amém? Então eu agradeço A palavra Que Deus me deu Nesta manhã Eu estou com muita saudade De todos vocês Continuando Por mim ali Né? Em Londres Não sei falar nada Ainda Mas Eu estou caminhando E estou olhando Para Jesus Quero fazer Quero usar os meus imitadores João Batista Não tenha medo Esforça-te Tem bom ânimo Porque Jesus venceu E nós venceremos O nome dele Mas Busque Busque Que vocês Não crescer muito Porque eu Achei tão lindo Quando eu li isso aqui Eu falei Meu Deus Eu descobri Quem é a Maria Né? Nós temos que ter Essas três coisas Primeiro Não se preocupe Com treinamento Tão bom saber Que o pastor Está dando oportunidade Para você ser treinado João foi treinado Não se preocupou Com o tempo Trinta anos Né? Moisés também Quarenta anos Num deserto Quando ele foi treinado Voltou Depois de Deus Mandou ele De novo Para o deserto Mas quarenta anos Já guiando o povo Foi preparado Quarenta anos Depois foi Já sendo líder Para a gente ser Continua sendo treinado Aceita Deus Deixe a Deus Trabalhar Amém? Agradeço por Em nome de Jesus Amém Vamos dar pra o dia Jesus